Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 18 de dezembro de 2005. Evo Morales, presidente da Bolívia. Juan Evo Morales Ayma foi eleito presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, no dia 18 de dezembro de 2005. Morales é o primeiro indígena da história da Bolívia que chegou à chefia do Estado, em um país em que mais da metade da população é indígena. Em 1982, o altiplano boliviano sofreu uma das maiores secas de toda a sua história, o que obrigou milhares de famílias a buscar novas terras. A família Morales Ayma migrou para o Chapari, em Cochabamba. Em 1983, Evo Morales obteve o seu primeiro cargo sindical como secretário de esportes. Em 1985, foi nomeado secretário-geral do seu sindicato. Desde 1988, foi secretário-executivo da Federação do Trópico de Cochabamba, e desde 1996, exerceu a presidência do Comitê de Coordenação das Seis Federações do Trópico de Cochabamba. Durante os anos 1990, os cocaleiros, plantadores de coca, se enfrentaram em várias ocasiões com o governo do presidente Hugo Banzer Soares, que havia prometido aos Estados Unidos a erradicação total dos cultivos de coca no país. Morales foi o dirigente máximo de uma federação de camponeses cocaleiros que resistia aos planos governamentais de erradicação do cultivo da folha de coca, considerando-a como parte da cultura ancestral dos indígenas aimarás. Em 1997, foi eleito deputado uninominal e com uma maioria esmagadora de votos pela circunscrição 27 do Chapari. No entanto, em janeiro de 2002, foi expulso do Congresso Nacional pelos partidos neoliberais. Nas eleições gerais de junho de 2002, o Movimento para o Socialismo, mas liderado por Morales, rompeu com todas as estruturas partidárias da Bolívia, ao conseguir 581.884 votos e ter 36 congressistas eleitos. Em sua segunda tentativa, Morales conseguiu a vitória nas eleições presidenciais antecipadas de dezembro de 2005. Saiu vencedor, obtendo 53,74% dos votos, contra 28,59% do seu principal opositor, Jorge Quiroga. Foi também o décimo mandatário na história da Bolívia a ser eleito pela maioria absoluta. Em janeiro de 2006, Morales recebeu a transferência de poderes e tomou posse do cargo de presidente constitucional da República. Sua chegada ao poder coincidiu com um momento de giro à esquerda em vários governos da América Latina e ocorreu após uma série de mobilizações populares que reclamavam o direito histórico ao cultivo da coca pelos indígenas e pretendiam promover um benefício maior dos recursos naturais do país para os bolivianos. Durante o seu primeiro mandato, o PIB do país cresceu a média anual de 5,2%. Em 2008, a Bolívia alcançou o seu maior crescimento registrado, 6,2%, conseguindo no terceiro trimestre do ano um pico de 7,1%, segundo os dados do Fundo Monetário Internacional, FMI. Nos seus primeiros discursos, Morales já declarou a necessidade de estatizar os hidrocarbonetos e, em maio de 2006, decretou sua nacionalização definitiva, enquanto um contingente de militares e funcionários da Iacimentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, tomava algumas instalações petroleiras e postos de gasolina. Em agosto de 2008, Morales foi submetido a um referendo sobre sua permanência e foi ratificado em seu cargo, obtendo 67% dos votos. Se gostou do vídeo dá uma força se inscrevendo no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo!